Maluco 22 não pode Não pode, usa lança Ou se ele usa lança O mãe auto balanca Maluco ele não pode Não pode usar lança Ou se ele usa lança O seu corpo balança Bom pra nubuno, vai Não pode usar lança Vai caralho Usa lança O mãe auto balança Se ele usa lança O mãe auto balança Balançar, balançar, balançar Uh, uh, balançar Balançar Uh, balançar Balançar Uh, uh, balançar Balançar, balançar Balançar melhor tá balançando se lançar, lançar Balançar, vai caralho Balançar porra, lançar, balançar Vai balançar melhor tá balançando se lançar, lançar As mulher não pode Não pode usar lança, caralho Se ela usa lança, puta dela Balança, caralho, essa mulher não pode, vai caralho Se riu, zalança, que é isso, hein Zalança, a boda dela, balança Balança, 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 balança Balança pra boda, balança, piranha, alança, balança Vai, caralho, balança, porra Balança, balança pra boda, balança, piranha Aí, não tem jeito, hein É ele mesmo, é ele mesmo, é ele mesmo Faz o bagulho bolado na frente Aí, vira pro maluco, 22, vira Moleque é bravo também, moleque é bravo Só saca melhores, aí Maluco, 22, não pode, não pode usar lança Se ele usa lança, o melhor tá balança Maluco, ele não pode, não pode usar lança Vai, se ele usa lança, o seu corpo balança Tompa no burubá, não pode, não pode usar lança Vai, caralho, usa lança, o melhor tá balança Se ele usa lança, o melhor tá balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança melhor tá balança de lança, lança, balança Vai caralho, balança porra Lança, balança vai, balança melhor tá balança de lança, lança As mulher não pode, não pode usar lança caralho Se ela usa lança, puta dela balança caralho Essa mulher não pode, vai caralho, sem o Zalando Quem é esse, hein? Zalança, a bota dela, balança Balança, 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 balança Balança pra bota, balança piranha, alança, balança Vai, caralho, balança, porra Balança, balança pra bota, balança piranha Aí, não tem jeito, hein? É ele mesmo, é ele mesmo, é ele mesmo Faz um bagulho bolado na frente Aí, vira pro maluco 22, vira Moleque é brabo, tá bera, moleque é brabo Só toca melhores Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado